Olá pessoal tudo bom? Como vocês podem ver, vou até mostrar para vocês que eu estou em um parque, aqui é uma mesinha, um negócio para jogar xadrez e tal, não estou em casa, então esse vídeo estou fazendo ao ar livre. Para quem pergunta o que que houve com o canal, o canal não está desativado, eu simplesmente, eu tenho muitos vídeos, tenho mais de 200 vídeos gravados, mas eu não estou com tempo para me dedicar ao canal nesse momento, então os vídeos com as postagens normais de canal, etc e tal, eu estou usando a câmera da frente do celular, está meio esquisito aqui, não me acostumo com ela direito. Então enfim, não é para falar sobre as coisas do canal que eu vou fazer esse vídeo. A questão é o seguinte, quando eu criei esse canal na internet a ideia era reproduzir aqui resenhas de livros, coisas sobre literatura, que é uma coisa que eu tenho pouca gente com o que conversar né, porque a maioria das pessoas não são chegadas em literatura no Brasil, o livro é um negócio muito pouco comentado e quando se fala de livro, se fala de best sellers e outras coisas do tipo né. Então eu estou pensando em montar um curso, eu já tenho uma plataforma para fazer isso, estou pensando em montar um curso para ensinar as pessoas a ler. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim ensinar a ler? Todo mundo sabe ler, em teoria né? Não, todo mundo sabe ler, se você coloca uma placa assim, a pessoa sabe ler, proibido pescar, proibido andar, enfim, proibido virar direito, as pessoas conseguem ler isso, esse básico. A hora que você dá um texto para as pessoas, elas não conseguem interpretar o texto. Tanto é que você vê que é normal, as pessoas fazem, as empresas fazem um comunicado explicando, olha aqui, hoje está fechado por causa disso, 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 disso. Manda um e-mail para a pessoa, coloca lá e a pessoa vai lá e no guichê pergunta, por que que está fechado? Elas lêem, mas elas não conseguem compreender. Ou você coloca um post numa rede social explicando, 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 aí a pessoa... Ela lê, mas aquilo ali, aquela informação, ela não consegue reter aquela informação. Ela vai lá embaixo e te pergunta uma coisa que você já escreveu na postagem. Principalmente quando é postagem longa, que a pessoa precisa ler mais do que cinco linhas, ela já não lê. Ela tem preguiça, se ela for ler, ela vai ler de má vontade, enfim. Então eu estou com uma ideia de montar um curso para ensinar as pessoas a lerem. Primeiro, ensinar o que ler, porque você tem muito livro, muito livro, muito livro. Já me perguntaram, muitas pessoas já me perguntaram, me indica um livro. As pessoas que eu conheço, bom, pessoas que eu conheço, pessoas da minha convivência, é muito fácil eu indicar livro, porque eu já sei qual é o gosto da pessoa, já sei o que ela gosta, o que ela não gosta, mais ou menos. Então é fácil de eu indicar um livro que eu sei que ela vai gostar ou que vai ser útil para ela. Uma pessoa que eu não conheço, por exemplo, eu visitei uma pessoa agora, visitei um empreendimento imobiliário agora, vamos supor. Conversei com um corretor e tal, ele falou, você gosta muito de livro? Pô, beleza. Me indica um livro, bom, eu não sei o que você gosta de ler, não sei se você gosta de ler literatura, se você gosta de ler livros técnicos, se você gosta de humanas, de exatas, enfim, de biológicas, se você gosta de ficção, de não ficção, se você gosta de literatura nacional ou de literatura estrangeira, se você gosta de literatura policial, literatura clássica, eu não sei o que você gosta, isso é difícil eu te indicar, se eu te indicar uma coisa que é completamente fora dos seus gostos, você não vai se interessar por aquilo, ou aquilo ali você vai ler duas páginas e falar, isso é chato pra cacete, não era isso que eu queria. Eu sei que muitas vezes, na época da escola, a gente é obrigado a ler coisas que a gente não gosta, principalmente a literatura mais clássica brasileira ou portuguesa, quando a gente tem 13, 14, 15 anos, a gente não gosta a maior parte disso, então a gente é obrigado a ler apesar de não gostar, mas enfim, faz parte da formação, eu não posso mudar a grade curricular brasileira. Então a ideia não é pegar pessoas que estão, é óbvio que se pessoas que estiverem na época de escola, quiserem fazer o curso, não tem problema nenhum, mas a questão é o seguinte, você tem interesse em ler, você quer ler, você quer aprender alguma coisa com os livros, você quer saber por onde começar, você quer ter uma base de literatura, você quer sugestão de bons autores para você ler, literatura nacional, literatura estrangeira, literatura clássica, seja nacional ou seja estrangeira, óbvio que literatura clássica é mais estrangeira do que nacional, porque nós não temos uma literatura de muito tempo para indicar muitos autores clássicos, mas temos alguns autores clássicos que já podem ser considerados clássicos. literatura contemporânea é o que vale, o que não vale, bom, tem muita coisa que vale a pena e muita coisa que não vale a pena, no Brasil pouca coisa vale a pena da literatura contemporânea, a não ser que você use como literatura fast food, literatura de entretenimento, né, para passar o tempo, aí tudo bem, uma literatura para passar o tempo, um Harry Potter da vida, alguma coisa desse tipo, isso não é problema nenhum, muita gente passa o tempo assistindo TV, assistindo novela, vendo filme, jogando truco no bar, assistindo jogo de futebol, enfim, as pessoas passam o tempo da maneira que elas quiserem, eu não me meto no que as pessoas fazem com o seu tempo livre. agora, aqui a ideia é tentar apresentar livros de boa qualidade para vocês, inclusive dentro de temáticas, você tem interesse em estudar filosofia? eu posso passar um conteúdo programático para você, posso dizer por onde você começa, como é que você chega, qual a melhor maneira de estudar, de começar a estudar, você gosta de história, você gosta de geografia, você gosta de sociologia, você gosta de ciência política, tudo que for relacionado com a área de humanas, que é a minha área de estudo, eu posso indicar, então eu posso dar uma bibliografia básica para você começar, livros de introdução, depois vocês vão, conforme vai passando o tempo, eu posso indicar mais coisas, coisas com um pouco mais de conteúdo, ou se você já é um leitor mais intermediário, eu posso indicar coisas mais avançadas, vou indicar livros que tem no Brasil, vou indicar livros que não tem no Brasil, se você quiser uma literatura, uma bibliografia interessante, por exemplo, sobre filosofia que não saiu no Brasil, eu vou dar os links para vocês, vou dizer onde vocês conseguem comprar no exterior, comprar aqui do Brasil mesmo, para você viajar para fora, enfim, isso é o que eu consegui nos últimos 20, 25 anos da minha própria experiência, como estudando, por conta própria, os temas que me interessam, aulas particulares que eu dei, e assim, a minha busca mesmo pela literatura, minha busca por livros que você não acha aqui, e a minha busca pelos estudos dessas áreas de humanas, né? Então, como eu já tenho esse caminho percorrido, essa trilha percorrida, eu posso passar isso para vocês. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu quero saber porque eu não vou falar para as paredes, se for para falar, montar um curso para falar para ninguém assistir, e eu estou perdendo meu tempo, né? Então, a ideia é que existam pessoas interessadas, para que eu gaste algum tempo com isso, né? Então, a ideia de fazer esse vídeo é verificar se existem pessoas interessadas nisso, e caso existam, fazer uma lista dessas pessoas interessadas, e verificar o que essas pessoas querem. Elas querem mais, porque assim, os gostos são muito pessoais, eu posso ter uma pessoa que me interessa muito pela literatura brasileira, eu quero só literatura brasileira, não me interessa pelo resto. Aí posso pegar uma outra pessoa, não, eu quero filosofia, eu quero aprender filosofia, começar filosofia e do básico, do mais básico até o mais elevado. Bom, aí é um outro tipo de orientação. Enfim, mas pessoas que tenham interesse em livros. Vou ensinar técnicas de leitura, existem várias técnicas de leitura. Existem várias técnicas e várias maneiras de você conseguir alargar a sua mente, para que você consiga aprender aquilo que você está lendo. Essas técnicas de interpretação de texto, porque muita gente sai da escola sem saber interpretar texto. As pessoas leem, mas não conseguem guardar. Eu tenho casos próximos a mim, de pessoas que leem um livro, você fala, pô, você gostou do livro? Terminou o livro? Eu gostei, mas às vezes eu terminei o livro, eu preciso reler de novo, porque eu estou no meio do livro e já esqueci o começo. Ou então, as pessoas leem um livro, e você pergunta para ela uma semana depois, ah, não, já esqueci. Uma semana atrás, já esqueci. Na verdade, a literatura, quando você lê um livro, ele fica alguma coisa em você? Isso fica para a vida toda. Você não perde esse conhecimento. E essa... Você não esquece, na verdade, o que você leu. Você pode esquecer algumas coisas, algumas partes da história, mas o essencial da história você tem que reter. Se você não reter, se você não reteve, é porque você não leu da maneira correta, ou porque você não consegue, porque você tem uma deficiência na interpretação, uma deficiência para reter os dados. e existem opções técnicas de você recuperar isso. Então, a ideia é essa. Então, estou fazendo esse vídeo, vou publicar no canal. Então, por favor, se você tem interesse nesse tipo de curso, deixe um comentário para mim. Me diga o que você se interessa, se é literatura brasileira e portuguesa em geral, internacional, clássicos, ciência política, ciência da religião, tudo que engloba a área de humanas. A área de exatas não é a minha área de estudo. Se você quiser saber mais sobre física nuclear, eu não vou poder te ajudar, porque eu mesmo não tenho esse conhecimento. Então, eu só posso passar adiante aquilo que eu tenho. Eu não posso vender aquilo que eu não tenho. Ou seja, eu não posso querer ensinar as pessoas algo que nem eu mesmo sei. Então, eu só posso ensinar ou falar sobre aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. Tá certo? Então, tudo que for relacionado à área de humanas, eu tenho condição de fazer isso. E eu quero ver se eu dou essa guinada no canal. Obviamente que as aulas não vão ser pelo canal, elas vão ser por uma plataforma. Nossa, a câmera da frente do celular é horrorosa. Enfim, é diferente da câmera que eu gravava no notebook. Provavelmente a imagem está torta, mas enfim... A ideia é só passar o recado mesmo. Então, caso você se interesse em um curso que eu vou ensinar as pessoas como ler, como ler melhor, como aprender algo que você está lendo, como interpretar o que você está lendo, como reter o que você está lendo, como saber quais os livros certos a ler, porque a gente não vai poder ler tudo. Mesmo que a gente vive há 100 anos, a gente não vai conseguir ler tudo que existe, nem tudo que existe de bom na literatura mundial, quanto mais tudo que existe, incluindo as porcarias. Então, a gente precisa fazer uma certa seleção. Não dá para a gente ler tudo. Então, você... Nos cursos, eu vou... Primeira lição, primeira lição que eu vou pedir para vocês é o seguinte, me mandem uma relação daquilo que vocês querem, o que vocês precisam. Eu quero aprender isso, eu quero sugestão sobre isso, eu tenho minha deficiência essa, aquela, aquilo lá. E aí, a gente vai trabalhar a necessidade básica de cada um. O curso, obviamente, vai ser genérico, vai ser numa plataforma, as aulas vão ser genéricas, não vão ser individualizadas. Mas a gente... Eu tenho como mandar personalizado sugestões e indicações para cada um dos interessados. Então, o primeiro ponto é saber se existem pessoas interessadas. O segundo ponto, se a quantidade de pessoas interessadas justifica a criação desse curso. E o terceiro ponto, se vocês realmente estão interessados em um curso desse tipo. Não é nada que existe no mercado, eu não vou dar diploma para ninguém, vocês não vão sair com uma certificação dizendo que vocês foram alfabetizados. Vocês, no mínimo, vão sair mais instruídos do que quando vocês entraram. Evidentemente, isso depende de você. A educação, ela é sempre auto-educação. Ninguém educa ninguém. O que existem são pessoas que, no meu caso, ou no caso de outras pessoas, que podem dar conselhos ou indicar caminhos para que você se auto-eduque. Ou seja, eu vou dizer, o caminho é esse, siga por aqui, leia esses livros, se você quer saber sobre isso, leia esses livros, leia esses autores. É o que eu posso fazer. Se você vai ter o conhecimento, vai depender de você seguir ou não seguir. se você quiser, leia o que eu estou recomendando. E, óbvio, daí pra frente você voa. Eu não vou te levar pelas mãos a vida inteira. Eu vou dar o start, eu vou dar o primeiro passo. Porque, às vezes, as pessoas precisam de alguém que dê o primeiro passo. Nem todo mundo consegue ser autodidata. Ou seja, eu estou querendo procurar determinado assunto, então eu vou procurar, vou saber quem são os autores mais importantes daquele assunto, vou esquadrinhar e montar um plano de estudo. A maioria das pessoas não consegue fazer isso sozinho. Elas precisam de alguém que dê um foco, que dê um start, que dê um começo de tudo. Então, o que eu pretendo fazer é isso. Dar um começo pras pessoas, e daí pra frente elas alçam voos cada vez maiores. Espero, né? Então, essa é a ideia com esse vídeo, tá bom? Então, deixem na descrição do vídeo. Ou se vocês têm interesse nesse tipo de curso. Enfim, se quiserem mais algum tipo de informação, todos os comentários serão lidos e serão bem-vindos, tá bom? Então, se houver quórum, pessoas interessadas o suficiente, eu vou fazer, eu vou organizar esse curso numa plataforma e aí vou indicar pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Então, o canal não morreu. Os vídeos normais do canal que eu continuo postando... Vou continuar postando um dia, não sei quando. Vou continuar postando. Vou postar um dia, o canal não morreu. O canal só vai morrer quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo... Quer dizer, eu posso sair daqui... Eu tô num parque aqui, no bairro. Enquanto eu estiver vivo, o canal existe. Eu posso sair do parque e ser atropelado. Eu posso sair do parque e ser morto, assaltado, enfim. Aí o canal morre. Se eu morrer, o canal morre. Mas enquanto eu estiver vivo, o canal tá vivo. E mais pra frente eu vou colocar os vídeos tradicionais do canal. Tem muita coisa de literatura, de ciência, política, de música. Enfim, de muita coisa. Mas, por enquanto, eu tô focado em outras coisas nesse momento. Então, eu não tô com cabeça pra esse tipo de vídeo. Então, a ideia é exatamente dessa do curso. Caso, eu acho que isso pode ser interessante pra vocês e pode dar uma... Pode dar um novo propósito pra mim. Pode me fazer também voltar a estudar coisas básicas que eu já passei por isso. Exatamente pra poder rever e mostrar pra vocês. E fazer com que... Isso é o propósito de vida, né? A ideia do canal sempre foi essa. De divulgar informação que você não vai encontrar na escola. Os seus professores tradicionais não vão poder te dizer isso. Porque isso não tá no conteúdo programático do MEC. Lá você vai aprender só o básico pra você passar no vestibular e entrar numa faculdade. É só pra isso que serve o ensino regular. Não é pra formar pessoas. É pra fazer com que pessoas passem no vestibular. Basicamente isso. Certo? Então, 16 minutos de vídeo. Vou ficando por aqui. Uma saudação e deixem nos comentários se você tem interesse e em que exatamente você tem interesse. Tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo e até as próximas informações.